Ah, não posso tomar leite e tal. Não, querido, tá aqui o leite sem lactose. Fala pra criançada, pro pessoal que tá assistindo, se existe essa história mesmo de leite sem lactose. Ou, revela a verdade, por favor. Na verdade, a gente pode ter duas coisas, né? Pode ter sensibilidade ou alergia à proteína do leite de vaca e pode ter intolerância à lactose. Um leite, né? Se você pega aqui o leite, ele tem... Não é fracionado, mas eu vou pra exemplificar, né? Gordura, proteína, carboidrato. A lactose é o carboidrato do leite, tá? Então, é o açúcar do leite, a lactose. Que é o quê? São... Lá dentro do intestino, a gente tem algumas células, né? E na pontinha dessas células é produzida essas enzimas, que são a lactase, que quebra o açúcar do leite. Então, porque a lactose é uma molécula de dois açúcares junto. Então, quando chega no intestino, ela tem que ser separada pra ser absorvida, esse açúcar e tudo. Quando a pessoa tem deficiência da lactase, produz baixo, que é uma tesourinha que vai fazer essa separação, eles descem junto. Aí vão lá pro fundinho do intestino e as bactérias que estão lá se alimentam disso. Aí gera fermentação, diarreia, esses sintomas. Mais característico. Quando a gente fala de sensibilidade ou alergia à proteína do leite de vaca, a gente tá falando da questão da proteína. Então, é como se você pensasse... As pessoas sempre relacionam carne com proteína, né? Então, é essa parte, a proteína do leite. E aí, a gente faz... Isso faz ativação do sistema imunológico. Existem pessoas que têm sensibilidade à proteína, à caseína, porque o leite, ele tem proteína do soro do leite e caseína, né? Que são diferentes, mas estão todos dentro do leite. E existem pessoas que têm sensibilidade só à caseína. Mas eu, por exemplo, é o leite todo. Então, as proteínas do soro do leite e a caseína, eu não posso. Sério? E como é que você fez pra descobrir isso, doutora? Não tem tirar, observar que teve melhora, colocar, observar que teve piora, né? Eu tive recente agora com a nossa secretária municipal de saúde, Eliana Pazzini. E aí, ela me falou de um exame que ela fez, que ela mandou, foi pra Espanha. E aí, veio os alergos dela, né? Os alérgicos dela, né? E tem... Bom, não sei, né? Não sei que exame foi esse que ela fez. Ela disse que mudou a vida dela, porque ela descobriu que ela tinha alergia a um monte de coisa alimentar. E ela foi tirando e a vida dela... Porque assim, o alérgico, né? A pessoa que tem intolerância, é como você tira... Quando você tira aquilo, a vida da pessoa muda, né? Então, o que eu lembro é do teste de IGE. Que são imunoglobulinas, né? São células do... São imunoglobulinas ali do nosso corpo que vão atacar, vão ficar ativadas quando tem alergia. Existe teste de sangue, mas que qualquer laboratório aqui faria. Só que existe questões de alergia ou sensibilidade que a IGE não é manifesta. Não tem a presença de IGE. Tem a presença de outras células do sistema imunológico, mas que não tem teste pra fazer essa avaliação. Tem um teste que o pessoal faz, que é como se fosse o A200 de sensibilidade, que verifica a IGE. Mas é um teste que não é preditivo de muita coisa, tá? Ele não funciona muito. Porque ele é momentâneo. Então, se você não tá bem com o intestino bem, vai dar IGE positivo pra trocentos milhões de coisas. Mas ali não identifica alergia. Não identifica alergia. Aí, então, não sei qual foi essa que ela fez. Talvez ela fez algum teste genético, não sei. Porque daí no teste genético a gente vê, tem HLDQ-2, HLDQ-8, que é pra questão do glúten. Tem pra enzima lactase, talvez. Não sei. Não sei qual é, não desconheço. Só pra entender, doutora, você falou... Isso me chamou muito a atenção. Então, quando você tem intolerância, de repente, a uma substância, ele vira um inimigo do seu corpo ali? Vira um inimigo do nosso corpo. Então, quando entra no nosso corpo... Só pra concluir a questão do leite e da lactose. O que que acontece? A indústria, ela pega e coloca a enzima dentro do leite. E aí, essa enzima vai digerir a lactose e vai separar. O que era pra ser feito dentro do intestino vai ser feito de forma externa. Então, na verdade, essa lactose tá quebrada. Então, sim. Em tese, sim. Então, sim. Mas se a pessoa tem sensibilidade à proteína do leite de vaca, não adianta ela tomar um leite sem lactose, né? Com esse fracionamento quebrado, porque a questão é a proteína. Tá. Daí, o que que é mesmo que você tinha... Não, é sobre o... Desculpa, eu até incendi num erro que eu... Eu tenho meus rostos prediletos, né? Porque a gente tem vários podcasts que estão aqui. Eu sempre falo pra galera assim, ó. Não faz pergunta encamada, né? Ah, é uma... É sobre a questão do inimigo, né? Do inimigo, sim. Do corpo encarar, por exemplo, a substância na qual a pessoa é intolerante. Eu não tinha essa visão a princípio. Pra mim era, de repente, uma dificuldade e tal. Mas, por tudo que você tá me falando, vira um corpo estranho, um corpo inimigo, né? Sim, vira algo que você não pode. Inclusive, isso pode levar a estartar doenças autoimunes, que talvez você nunca teria manifestação dela. Porque, o que que acontece? Se você consome, você não tem a sensibilidade ao glúten, tem a sensibilidade ao proteína do leite de vaca, ou a ovo, outros alimentos, é porque esses dois são mais comuns, você fica constantemente... Nosso corpo, ele tem um exército lá dentro, que são as células do sistema imunológico. Então, se existe algo que, pro teu corpo, ele olha e fala assim, cara, isso me agride, ele vai chamar o sistema imunológico. Aí, tem gente que passa a vida inteira constipado, não faz cocô, né? Ou faz aquele cocô bolinha de cabrito, a vida inteira, mas assim, não é limitante, não é um fator limitante, ela consegue acordar, trabalhar, viver a vida, no dia que tá muito ruim, toma um lactopurga, um negócio assim, né? Sem conflito de, né? Porque foi a marca que eu lembrei. Aham, que eu lembrei, exato. É, né? Porque é um laxante, pronto. Aham, tu vai. E aí, toma um laxante, beleza, e segue a vida, ou sempre tem uma dor de cabeça, ou sempre tem uma rinite, ou sempre tem crise de sinusite, ou sempre tem dores nas articulações, sabe? Várias coisas podem estar relacionadas com sensibilidades alimentares. Até a questão da libido pode estar relacionada com sensibilidade alimentar, que é uma coisa que as mulheres reclamam muito, baixa a libido, e pode estar relacionada com sensibilidade alimentar. E aí, você fica o tempo todo ativando o seu sistema imunológico, o tempo todo o teu exército tá armado ali, certo? Mas, como é uma inflamação de baixo grau, é uma inflamação muito leve, você tem sintomas que não te incapacitam, até que possa surgir uma doença autoimune, porque você não cuidou como deveria cuidar. Porque você não teve alguém na sua vida com um olhar diferente, né? Tem uma médica muito, a Amy Myers, ela tem um livro até, autoimunidade, vem de medicina, durante a faculdade de medicina ela teve doença de Graves, que é uma doença, uma autoimunidade da tireoide que gera um hipertireoidismo. Ela teve doença de Graves, ela chegava nos médicos, e os médicos falavam, é assim mesmo, é assim mesmo. Passou medicação pra ela, ela sentia muito mal com a medicação, e eles falavam, é assim mesmo, é assim mesmo, você tem que lidar com os sintomas, você tem que lidar com isso, não tem cura, sabe? E ela se sentia muito indignada com isso. E aí ela começou a estudar, estudar, foi entendendo que a vida surge, né, ou acaba no intestino. Então a gente precisa cuidar muito bem do nosso intestino, e hoje cada vez tem surgido mais e mais estudos relacionados ao intestino. E aí ela foi estudando, foi estudando, foi estudando, e começou a tratar o intestino dela, e começou a tirar aquilo que ela entendia que não fazia bem, né, testar. Ah, então ela viu que glúten ela não podia, proteína do leite de vaca, leguminosas, que são feijão, essas daí, porque algumas pessoas têm sensibilidade às lectinas, que são proteínas que estão ali nas leguminosas. Então ela foi observando, e hoje ela vive uma vida sem medicação. E bem? E bem. Ela é uma médica dos Estados Unidos, atende muitos pacientes com autoimunidade, ela tem um Instagram, o Instagram dela é... ela sempre posta informação, é em inglês, mas, né, muito legal de ter, e é uma médica, e ela entendeu que a vida pode ser diferente com a nutrição. Muito obrigado, hein.